O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de furtos, Alfredo Neto. Infelizmente, os furtos não param de acontecer aqui em Três Lagos. E tem gente que continua dando trabalho pra polícia, Alfredo. Infelizmente, Ana, é aquele velho negócio, enxugar gelo pra polícia. Polícia militar é chamada, pega, leva pra DEPAC. A polícia civil faz a autuação, mas devido às leis, acaba tendo que liberar essas pessoas. Porque quando há o flagrante, a pena é no máximo 15 dias presa. A pessoa já está respondendo em liberdade e volta a delinquir. Porque a necessidade de manter o vício do entorpecente é maior do que a consciência em mudar de vida. Ontem, moradores da Travessa da Viela, Antônio Gomes, no bairro Vila Nova, acabaram tendo uma dor de cabeça com um casal de usuários de drogas que estão habitando uma casa abandonada em frente às residências. Porque, além de estar invadindo as casas, eles estão ameaçando essas pessoas. Saiu pra fora, colocou o pé pra fora de casa, eles passam encarando e perguntando o que foi. Colocam ali uma intimidação nos moradores. Ontem, uma senhora de aproximadamente 57 anos precisou sair às pressas do trabalho após ter a casa invadida e um vizinho perceber a ação de um casal de usuários e seguir esse casal de usuários, que entrou na casa e saiu com uma mochila. Ele começou a ligar pra polícia no telefone 90. A polícia militar foi informada dos passos que esse casal de usuários estavam dando. Dali, eles percorreram três quarteirões até se esconder em uma casa abandonada na rua Josino da Cunha Viana, no mesmo bairro. Esse local, na rua Josino da Cunha Viana, esses usuários utilizam para consumir entorpecentes, fazer atos sexuais e fazer a maior baderna e também esconder produtos furtados. Lá, a polícia militar encontrou somente a suspeita do sexo feminino. A mulher estava dentro da residência e disse aos policiais que o comparsa teria ido até um ferro velho tentar vender alguns objetos que eles teriam furtados durante o dia para poder usar drogas. Segundo essa usuária, na casa que eles teriam invadido na rua Antônio Gomes, eles não teriam conseguido furtar nada. Apenas algumas panelas velhas que eram de posse dessa senhora e que estavam no quintal da casa que eles teriam pego para poder trocar depois em uma boca de fumo ou tentar vender em um ferro velho para conseguir o dinheiro para comprar o entorpecente. Mas que o material teria ficado na casa que eles residiam na travessa Antônio Gomes. Os policiais retornaram nessa travessa, entraram na casa onde esse casal de usuários estão habitando, casa com verdadeira bagunça, lixão, tudo esparramado. Eu entrei junto com os policiais, Ana. Um mau odor de fezes humanas esparramado pelo quintal e vários objetos ali jogados. Uma bacia com algumas panelas usadas já velhas, que não seria mais de uso pessoal da idosa e que ela guardava no fundo da casa, foram recuperados e que, segundo essa usuária, eles depois iriam vender em um ferro velho para conseguir o dinheiro para comprar drogas. É o problema crônico que Três Lagoas vem sofrendo, não somente Três Lagoas, várias cidades do Brasil. Mas em Três Lagoas a gente tem pontos onde os moradores estão passando um verdadeiro tormento. Principalmente ali no Vila Nova, também no bairro Paranapungá, na Praça da Rodoviária, onde as pessoas que vão embarcar têm que ser abordadas pelos usuários que pedem dinheiro de forma intimidadora, por mais que tenha vigilante, a polícia faça rondas, mas nada intimida esses usuários, já que a vontade deles de conseguir dinheiro para comprar drogas e cachaça é maior do que o medo de sofrer algum tipo de agressão ou ser preso. Sabem que não vão ser presos, então acabam fazendo essas abordagens no cruzamento da Egídio com a Ranulfo, na Clodoaldo, na saída para Campo Grande, perto do Crase, onde as pessoas acabam sendo abordadas, às vezes alguns usuários acabam atravessando na frente dos carros, ali na frente do Crase, já foi pior. Eu mesmo como cidadão já testemunhei briga entre usuários que faziam ali uma verdadeira cracolândia, sair correndo um atrás do outro, atravessando na frente dos carros, quase em ser atropelados, provocarem acidentes, ameaçar pessoas a troco de conseguir dinheiro para comprar entorpecentes, infelizmente aquela máxima. Esses usuários, eles se mantêm no vício porque existe boca de fumo, tem a boca de fumo onde eles conseguem comprar entorpecente, existe os receptadores que compram os produtos furtados com aquele preço baratinho, com preço de desapega ou então aquele ferro velho, que sabendo que é um usuário de drogas que está indo vender para conseguir comprar a droga, não se importa com a situação e compra aquele produto com preço inferior, sabendo que o famoso nó, ele não se importa com o valor que ele está vendendo o produto, a única necessidade que ele quer é qualquer dinheiro para conseguir, nem que seja comprar uma pedra de craque, para se manter entorpecido e continuar no mundo das drogas. Infelizmente é um problema crônico que extrapola a área competente da segurança pública e vai também para a área da assistência social e da saúde pública, que precisa fazer aí uma ação conjunta para que todos consigam passar aí o mínimo de segurança para a sociedade e também dar uma solução para essas pessoas que estão nas ruas, reféns do mundo das drogas, porque é claro, muitos desses acabam não saindo por conta da escolha própria e uma minoria que tem a necessidade de sair acabam não procurando o auxílio, às vezes por conta da fraqueza ou até mesmo por conta da falta de conhecimento de como procurar. Infelizmente, eu não tivemos semana passada algumas notícias de filhos agredindo os pais, agredindo os avós por conta do vício do entorpecente, pela necessidade de manter o vício, vai até a casa do seu genitor, seus avós, acabam agredindo os seus genitores para conseguir o dinheiro para comprar a droga e se manter entorpecido, Ana.